Ano passado eu tive a oportunidade de conhecer a Campus Party aqui em BH. Eu me apaixonei e eu sempre quis vir, porque tem tudo a ver comigo. A Campus Party é um evento maravilhoso que fomenta o empreendedorismo de Minas. Tem muito conhecimento, muita conexão e, claro, muita diversão. A importância do evento da Campus é que ela divulga para as pessoas que não conhecem, que têm alguma deficiência ou que buscam o Campus. Hoje ele mostra a tendência cada dia melhor.